Falando até em ação, professor, a gente tem acompanhado no país essas recentes ameaças à democracia. Muitas pessoas entendendo isso, como o desfile dos carros blindados lá em Brasília, dos tanques, as falas, não vai haver eleição em 2022 se não tiver voto impresso e tudo mais. Como é que você encara essa ameaça? Estamos realmente tendo ameaças à democracia? A nossa democracia corre risco, professor? A democracia é, por si, já uma organização da vida política e da vida das decisões que é instável. Ela é propositadamente instável. Mas o fato dela ser instável não significa que ela esteja sempre a ponto de desabar. Significa apenas que ela tem uma maleabilidade e um movimento de necessidade de proteção, que é o que se chama, com toda razão, das instituições democráticas, que tem a tarefa de saber que aquilo que, no movimento de marcha e contra-márcia, que o modo político traz, que a gente não permita que desabe. E, portanto, haja admissão numa democracia do conflito, mas que não venha à tona o confronto. Isto é, a quebra da condição de manter aquela própria circunstância. Eu não imaginei, e era uma questão até de percepção política, que nós fôssemos nos dedicar, nos anos mais recentes, a tentar impedir que a democracia desabasse. Afinal de contas, desde 1985, e especialmente a partir da Constituição de 1988, se imaginava que a gente ia aperfeiçoando nossos mecanismos democráticos. Portanto, a nossa energia cívica, ela se daria para esse aperfeiçoamento da legislação, a correção de rotas dentro da Constituição de 1988, a admissão de uma democracia que ampliasse mais os direitos. E nós passamos a ter, nos anos mais recentes, não uma lógica de aperfeiçoar a democracia, mas de tentar segurá-la em várias dimensões, porque os não-democratas, aqueles que eu chamo de democracidas, a prática do democracídio, ela vem em larga escala, e ela se dá exatamente o que a democracia admite, que pessoas que contra elas sejam, têm o seu lugar. E nessa circunstância, sim, elas não são mais do que ameaças. Elas tornam algumas das formas ameaçadoras quase que um fato contínuo. De repente, alguém diz, não haverá eleição, e nós nos preparamos para a possibilidade dela não existir, jogando fora toda uma trajetória de instituições, pessoas, movimentos, grupos, que têm a democracia como um valor especial. Nesse sentido, voltando ao tema do ponto de partida, são várias ciladas e muitos sobressaltos. A nossa civilidade, ela nos coloca a ter a democracia como referência, mas a nossa atitude cívica tem de nos deixar de modo contínuo, em estado de alerta e de recusa. Há todas e todos que usam a democracia para tentar liquidá-la, eliminá-la. E nesse sentido, não é algo fácil, mas também, como a história mostra, não é uma impossibilidade. Bom, entre as ações estão as manifestações de rua, né, professor Cortella? A gente tem acompanhado, já foram mais de cinco manifestações nas ruas, pedindo, inclusive, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, também estava conversando aqui com o fundador do Partido Novo, João Moedo, ele falando que vai às ruas no próximo dia 12, aí a gente vai ter manifestações também para o lado mais de centro e direita, de partidos, né, e também de movimentos que apoiaram o impeachment da presidente Dilma e que agora apoiam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É hora de ir para a rua, professor Cortella? E também a sua opinião, é a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Começando pelo final, Fabíola, é claro que o presidente, seja quem for, especialmente quem está agora no poder, que pratique alguns desatinos no campo da gestão pública, como, por exemplo, o impedimento de um atendimento muito mais, né, absolutamente exitoso quanto às condições de saúde, de vacinação, né, de ação que permita recuperar a integridade também física das pessoas, ou alguém que faça movimento no tentativa de desmontar, né, uma organização da vida democrática, não é uma questão de opinião, né, não é uma questão que Cortella diz, não, é preciso afastá-lo. É a própria legislação brasileira e aquilo que a moralidade política indica em relação a esse ponto, que faz com que nós não possamos ter na condição, na condução da nação, né, alguém que não se coloca disponível para fazê-lo como sentido protetivo para o conjunto. Então, não é um problema de opinião pessoal, né, no sentido particular, né, como cidadão, eu acho que não pode ficar na condução da nação. Quem tem, né, essa perspectiva, todo impedimento, afastamento, ele é um ato político, ele não é obrigatoriamente, né, um ato jurídico, mas ele tem embasamentos jurídicos que agora são muito nítidos. Isso não desrespeita o voto de 58 milhões de pessoas, né, em 2018, ao contrário, porque muitas pessoas, né, fizeram a sua escolha democrática, mas não tinham nitidez em relação a quais os caminhos que se poderia seguir. E a democracia coloca, sim, né, essa mesma condição. Aliás, Fabiola, vale, né, pensar, nós tivemos fatos muito sérios dentro da política brasileira e não houve nenhum tipo de sublevação, né, quando nós tivemos o afastamento da presidente Dilma, depois a prisão por mais de 500 dias, né, do ex-presidente Lula, os grupos que à sua volta circulam, que os apoiam, que são os seus apoiadores, claro, não houve um movimento de ameaça, né, nós vamos quebrar, vamos romper, vamos derrubar o Supremo Tribunal Federal ou vamos fazer manifestação simbólica, mas agressiva na frente. Houve, claro, a ideia de que era incômodo, mas aquilo persistiu, né, não houve sublevação, digo de novo, embora houvesse muita gente contrária ao afastamento da presidente ou à prisão do ex-presidente Lula. Portanto, esse gosto democrático, ele atinge uma parte da sociedade e a um outro não. Aí volta a tua questão, né, no ponto de partida. Nós temos dificuldade, nesse momento, de manifestar a opinião, né, porque em outros tempos a opinião se mostrava na rua, depois ela passou a ser possível também nas redes sociais, mas a falsificação extremamente facilitada hoje das opiniões, né, nas redes sociais levam a que a rua seja de novo o local da demonstração. Seja quem é favorável ao governo, seja quem a ele é avesso, né, a rua tem essa condição, mas a circunstância no momento, ela não só, ela não é recomendável no campo da saúde pública, mas há um bem maior nesse instante que não pode ser deixado de lado, de modo protetivo, né, de modo salvaguardado. É preciso, sim, que cada pessoa possa mostrar, né, qual é a sua posição e qual é o seu apoio nas coisas que tem, de modo civilizado, organizado, sem brutalidade, mas que possa, sim, né, ir literalmente às ruas. Afinal, uma parte da política é feita com a menção ao povo, o povo quer, o povo deseja, meu povo não deixa, meu povo está comigo. Seja quem falar isso, é preciso que esse, né, essa entidade, povo, que ela consiga ir, né, até a sua manifestação mais expressiva. E a rua, ela é o local onde a gente se mostra e precisa se mostrar. Não, né, como disse, não de modo que ameace a integridade das pessoas, mas que também demonstre que não é algo que se assimile, né, com uma passividade que entenda o outro lado, seja ele qual for, que essa passividade é concordância ou é anuência.